Este é o... Fundo. É o fundo à moda do Fernando. O fundo à moda do Fernando. Vejam bem. Vejam bem. É com o pé da panela. Vê a reportagem. Vê a reportagem. Vamos lá. A janela está acolhada. A janela está acolhada. A janela está acolhada. Agora para desfasar-se do aquário. Hoje a verdade é ele. Hoje a verdade é ele. Hoje a gente está acolhada. Hoje a verdade é ele. A verdade é ele. Ouvir a rambunfum duas. Veja. É de sobremesa. Não. Nobremesa. Não. Não, eu fico ao pãozinho de semei aqui. Segura onde é que tu lhes fez. É a palmeira da Anelisa. Que é sobremesa? Não! Calma a mesa. Onde é que está lá no óleo? Era só a sobremesa. Pão do plástico. Como é que é o óleo? Como é que é o óleo? Está lá vendo as suas pulsas. Olha que a pequena está a dormir. Diga-me e tem um comunicador que está aqui. Olha, está ali o limpo funos. Limpo funos? Cala, cala. Limpo funos, um pequenininho. E o limpo vidros deve estar escondido. Limpo vidros é o André dentro. É um beijo, chama-se assim. Está aqui, está aqui. É, ele fica o dia todo agarrado ao vidro. Para não fazer trabalho, não é? Exato, é este pequenininho. Não é que ele está agarrado ao vidro. Qual? Sabe o que é? É o limpo funos. Pões no chão para ver se vais limpar o outro. Como é que está olhando? Limpa vidros. Limpa vidros e é que ele está agarrado ali ao outro. Os vidros com o corpo é tipo... Daquilo viste trabalho para um homem aí? Daquilo limpa os funos. Estás sempre agarrado às pés. Sabes que a Paula disse que lá no... Lá na... Longe tinha um... Lá no chão cheio de limpo. Puseram... Não sei quais são as limpo funos. Ficou limpo. Eu pensava... Que era limpa vidro. Eu pensava que tinha queixado. O que é que ele está agarrado? Eu pensava que ele... Deveu pôr uns 400 mil de anos. Temos que... Que tentei... Olha, ele está com um perigão de vento. Está ali... Oi? O que são pachos? Tem que gostar? Parece que é o... É o ventilador... Ah, estão agindo. Olha o limpa vidros. Já está aí... O limpa vidros, está um bocado de... Isto é o que? Mãe do aquário? Isto é o inspetor É o limpa-vidros E o outro? Concentração de limpa-vidros e limpa-fundos A reportagem continua Ela está a lavar a panela Isto é o nosso fundo, ou seja Tudo no óleo É assim porque o fenômeno com vidro e a gente é cozinha Isto é o desculpe que isto é A carne é que não é de qualidade Isto é amor sobre o que eu vou dizer É as visitas É verdade Faz essa reportagem Qual o fogão? Qual é a reportagem no alto? Para a próxima, meus amigos, o melhor É levar o fogão ali para a sala A gente senta-se à volta Sim, é mais fácil É com poucas Eu não posso ir aos diantes Eu não posso ir aos diantes, pessoal A gente senta-se a outra A gente senta-se a outra Não, mas eu quero o óleo Eu agora é aos diantes Vamos lhe fumar A tudo esfumar Não, não É que ela vai acontecer O que é isso? É, ela tem enganado a gente Isso daí é bom Tchau 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 Vou parar Desperto-te das pessoas Tchau 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 Obrigado.